Olá, meu nome é Dante Galeã, sou historiador de formação, com doutorado pela Universidade de São Paulo e há 16 anos sou docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Eu venho aqui para anunciar a minha adesão e os meus cumprimentos ao Luiz Cardia por essa grande iniciativa que é a 16ª Mindfest, que vai acontecer nos próximos dias 23 e 24 de maio nas ruas do Brupo. Um evento de extrema importância, de qualquer forma, no contexto em que a gente está vivendo dentro desse desafio do resgate do humano, do resgate do diálogo entre as culturas, do resgate do diálogo da memória. Porque, na minha maneira de entender, só é possível resgatar o humano através do resgate daquilo que está ligado com o seu passado, que está ligado com as suas origens e suas raízes, ou seja, a sua história. Nesse sentido, a minha participação no Mindfest vai se centrar fundamentalmente, por um lado, dentro da minha experiência enquanto historiador, de maneira particular, a minha experiência enquanto alguém que trabalha com uma metodologia que chama-se História Oral de Vida, que busca construir a história das culturas, das instituições, através da história de vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, promover e criar um diálogo fecundo com outras instâncias, não só dentro da universidade, mas através de projetos, de espaços de cultura, como é o caso da Casa Arca, recentemente inaugurada em Moema, que visa, fundamentalmente, trazer para o público mais amplo, através do resgate das humanidades, das artes e dos ofícios, essa ligação com o elemento mais essencial da vida das culturas, que é a questão da humanidade. Dentro da enxurrada de desumanização que vivemos, é muito importante que nos voltemos para dentro de nós mesmos e, através da literatura, através da história, através das narrativas, conhecer melhor o humano para conhecer melhor a nós mesmos, conhecer melhor as nossas culturas e criar um diálogo cada vez mais fecundo, no sentido de construirmos uma cultura mais justa, mais ampla e mais inclusiva. Eu espero ver todos vocês lá na MindFest e celebrarmos juntos esse momento de resgate da história, da memória e da humanidade. Muito obrigado.